Vem, 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 MC Racing na voz, na voz, na voz Melhor tá o veneno, MK, moleque, silêncio Toma! Hoje vai rolar bailão, já tô na intenção Tô levando uns amiga, visa as amiga, salaga Essa mina é mó gostosa, é meu ponto fraco Fim de semana chegou, F1 tá liberado Mandei chegar, camisa nova do Flamengo Fim de se o eu se clonado, por menor tá o veneno Cabelo platinado, assim ela se entrega Essa tá pombolado no rabão dessas perversas Pelo desfastado, perfumado, ela se entrega Essa tá pombolado no rabão dessas perversas Ninguém tá aguentando Hoje vai rolar bailão, já tô na intenção Tô levando uns amiga, visa as amiga, salaga Essa mina é mó gostosa, é meu ponto fraco Fim de semana chegou, F1 tá liberado Mandei chegar, camisa nova do Flamengo Fim de se o eu se clonado, por menor tá o veneno Ninguém tá aguentando Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau